Música Cumprimento o presidente Saúl Spinelli, demais colegas vereadores e vereadoras, queridos amigos e amigas que nos acompanham através das redes sociais, TV Câmara, queridos amigos também que nos visitam no plenário da tarde de hoje, sejam todos bem-vindos. Na nossa imprensa local, sempre ativa, participativa, hoje aqui na sessão, como de costume, nosso querido amigo Ari Machado, da Rádio Planalto, sempre acompanhando as nossas sessões plenárias. Mas, senhor presidente, comunidade que nos assiste nesse momento, nosso último grande expediente, não apenas do ano, vereador Leandro, mas também do nosso terceiro mandato como vereador, do legislativo aqui da cidade de Passo Fundo, mas a gente quer deixar também algumas falas referentes ao nosso último pleito eleitoral, do dia 6 de outubro, aonde foram eleitos novos colegas vereadores, vereadoras, foi reeleito o prefeito municipal Pedro Almeida, a gente também quer fazer uma análise do nosso ponto de vista, vereadora professora Regina, e, no segundo momento do nosso grande expediente, a gente também quer expor algumas ações que foram feitas, não somente nesse terceiro mandato, mas um acumulado também dos mandatos anteriores, para as pessoas que muitas vezes nos cobram, nos criticam, que não temos muito trabalho na prática, para que aquelas pessoas possam acompanhar, de fato, hoje em dia, crianças com 5, 6 anos de idade, tem até idosos que usam as redes sociais, usam as mídias disponíveis, possam acompanhar o trabalho que foi feito e foi realizado até então. Mas, destacando principalmente a eleição da Prefeitura Municipal, colegas vereadores, nós tínhamos três nomes fortes, com candidaturas também fortes, mas, a gente que vem acompanhando, a gente que vem principalmente, vereador Ernesto, vereador Regina, Odinei, Ada, Tchekin, a gente que vem acompanhando de perto a atual administração nesses últimos anos, sendo da oposição, eu acredito que o povo de Passo Fundo sai muito perdendo por conta disso. E falo isso por uma série de questões, podemos enumerá-las. A questão da saúde, que é notória, todo mundo vê, todo mundo percebe o quanto de dificuldade está acontecendo. Infelizmente, com alguns casos de óbitos, como a gente acompanhou e ainda acompanha, o caso do menino Gustavo, que muitas vezes os pais estão aqui presentes na sessão plenária para nos cobrar ou nos orientarmos para que, de fato, a CPI que foi instalada prossiga, mesmo com os vereadores que não foram eleitos aqui da casa. A questão habitacional, que deixa muito a desejar também, não é nenhuma novidade. Uma série de fatores, muitas vezes, praças lindas, maravilhosas, bem organizadas, não diz muito bem o que a gente andou, não somente no período de campanha, a professora Regina, mas também nos outros dias, nos últimos anos, decorrência do nosso mandato, onde a gente pôde perceber, sim, que, de fato, muitos dos nossos bairros estão abandonados, sim, e muitas vezes o centro, por parte do Executivo Municipal, continua sendo embelezado, sendo gastos milhões ainda na área central, e a gente vê de perto muitas situações precárias, principalmente nos nossos bairros. Então, precisamos, sim, muito melhorias, melhorias de fato, melhorias concretas nos nossos bairros, que a gente, por mais que eu estou trabalhando, convívio, muitas vezes, com as pessoas do centro, funcionários de lojas, empresários, enfim, a gente também anda e caminha bastante para os nossos bairros da cidade, e a gente vê a precariedade que ainda muitos destes estão, e a gente não vê uma responsabilidade muito ativa do município, por conta dessas melhorias. Então, por uma série de questões, eu acredito, sim, que das três opções, a maioria da população quis dar um segmento à atual administração, mas vamos ficar atentos, porque é bem provável que vamos ter uma série ainda de problemas, Deus queira que não, principalmente na área da saúde. Na área da saúde, as pessoas têm que procurar um hospital municipal para serem tratadas, para saírem de lá com o problema resolvido, e não muitas vezes com o problema dobrado ou triplicado, ou então, infelizmente, com a pessoa perdendo a sua vida. Isso nós não podemos admitir de forma alguma, e espero também que na próxima gestão do prefeito, que for reeleito, ele possa fazer essas correções, que são necessárias sim, não é apenas o vereador Gleice que cobra aqui, como os outros colegas que já tocaram nesse assunto, se manifestaram sobre essa situação, também vamos acompanhar de perto, mesmo fora do parlamento, a partir do dia 1º de janeiro. Fazendo também uma análise ao Legislativo Municipal, desde já eu quero parabenizar os novos vereadores que foram eleitos, os vereadores também que foram, e são meus colegas, que foram reeleitos, parabéns. Eu acho que nós temos que ser humildes o suficiente também, que cada um fez o seu trabalho, independente de siglas partidárias, independente de pautas que os colegas vereadores abordam aqui na tribuna, ou no seu dia a dia, fizeram a sua parte, se colocaram o nome à sua disposição, e tanto é que a maioria da população os reelegeram, e eu falo aqui agora dos meus colegas que aqui estão, parabéns, que continuem com o seu trabalho direcionado para o povo, que lhes concederam uma nova oportunidade de ficarem mais quatro anos aqui, sendo um dos representantes da população de pós-fundo, parabenizo a todos também, aos meus colegas em especial do PL, vereadora Ada, o vereador Renato Checker, o vereador Milani, eleito agora também, e aos demais colegas vereadores e vereadoras que colocaram os seus nomes à disposição para concorrer nessa última reição, que foram fundamentais também para que os novos colegas que estão chegando, no caso do Milani, e os colegas Ada e Renato Checker, que vocês reelegeram, pudessem estar aqui novamente dando seguimento ao seu trabalho. Um agradecimento também especial ao presidente do PL aqui, de pós-fundo, meu querido amigo Márcio Patuzzi também, eu acho que a gente tem que fazer uma referência, que nos deu também todo o amparo, um suporte, em diversos pontos na nossa caminhada, então a gente tem que ser justo e destacar, de fato, quem esteve com a gente nessa caminhada, quem esteve sempre do nosso lado, então acredito que temos que dar também esse reconhecimento ao nosso querido amigo Márcio Patuzzi, ao deputado federal Giovanni Scherini também, fico aqui o nosso agradecimento, pois também nos deu todo um suporte, que a gente pudesse também estar numa caminhada, uma caminhada de 45 dias, mas que ao mesmo tempo, a caminhada parece ser longa ao mesmo tempo, não é, vereador Ernesto? Porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente tem trabalho pela frente, tem trabalhado, e nós fizemos o nosso trabalho, porém, a maioria da população deu esse crédito para outras pessoas que pudessem ocupar as cadeiras, ou permanecer as cadeiras dos que foram reeleitos, e também agradecer em especial também aos 1.066 votos na qual nós recebemos nessa última eleição, que, de fato, são pessoas que nos acreditaram, deram uma sequência desse compromisso, vereador Luiz Wallendorf, acreditaram no nosso trabalho, que já foi desenvolvido, então a gente também tem que fazer esse reconhecimento para essas pessoas que nos colocaram esses 1.066 votos disponíveis na última eleição. Também uma breve, mas não muito menos importante, lembrança e destaque em especial, a nossa assessoria, ao nosso querido amigo Luiz, ao Círio, ao Maurício, ao Roque, as pessoas também que nos auxiliaram muito nessa caminhada, a Franciele, tem também a Adriana, o nosso querido amigo alemão, lá do bairro Integração, o Joel, pessoas que também nos ajudaram muito durante esse processo eleitoral, e não poderia deixar também passar em branco e fazer essa menção aqui. Infelizmente, não conseguimos permanecer aqui na Casa Legislativa, mas saímos de cabeça erguida, pessoal. sem compromisso, sem dívida com ninguém, sem problemas com um com o outro colega, nunca tive isso e nem vou ter, então a gente sai de cabeça erguida, o trabalho foi feito. Agora, é claro, nós temos também nossos, vamos dizer assim, nossos erros pessoais, os nossos erros internos, mas isso nós já conversamos internamente, nós temos que administrar internamente, porque não é fácil, não é fácil no momento da derrota. Mas também a gente segue de cabeça erguida, o trabalho continua, eu em especial, nesse período todo que estive aqui como vereador, eu continuei com as minhas atividades paralelas, sendo professor de Educação Física, nunca me atrapalhou em nada, e não me envergonho disso, de jeito nenhum, então continuei como professor, sempre atuante, continuo trabalhando com a educação infantil, então saímos melhor dizendo, toda a equipe assessoria aqui presente, saímos de cabeça erguida, porque de fato nós fizemos a nossa parte, poderíamos ter feito melhor, poderíamos, mas mesmo assim a gente não teve problema algum, sempre tive o maior respeito, a maior educação com os colegas vereadores, e se tivesse algum problema também, vereador Leandro, a gente vinha aqui publicamente se desculpar, ou a gente conversávamos paralelamente sobre algum assunto e outro, pautas políticas, pautas relacionadas às siglas partidárias, é uma outra questão, mas de fato nunca tivemos nenhum atrito que pudesse manchar essa nossa passagem aqui pela Câmara de Vereadores, então fico muito grato aos colegas vereadores e vereadoras também, por todo o apoio de coleguismo, de parcerias, em projetos, em algumas ações que nós fizemos juntos, e que cada um possa seguir o seu caminho, continuamos trabalhando de forma eficácia, vamos continuar também acompanhando de perto as movimentações da Câmara de Vereadores, mas de fato ainda estamos anestesiados, vereador Rodinei, então ainda não saberemos ainda o que vamos decidir num futuro próximo, vereador Ernesto, mas porém fica aqui esse agradecimento aos queridos amigos também da Casa Legislativa, a turma do TI, a Miqueia, sempre nos auxiliando, sempre buscando nos proporcionar um suporte técnico importante que a gente precisa, os amigos da Procuradoria da Casa também, das comissões, enfim, a todos que estiveram junto conosco nessa caminhada, já que agora, no dia 31 de dezembro, o vereador Renato se completa 12 anos, então não são 12 dias, 12 anos é bastante tempo, onde a gente fez muitas ligações fortes aqui dentro da Casa, então fica esse tom de despedida. Hoje, nesse grande expediente, eu não tinha me manifestado ainda antes, por justamente aproveitar esse tempo onde cada vereador no grande expediente tem um tempo de até 30 minutos, então tem tempo suficiente para poder falar e esclarecer alguns pontos. Então é um tom mais de despedida nesse grande expediente, a gente, de fato, não podemos nunca utilizar a palavra nunca, né, vereador Ernesto, mas no futuro a Deus pertence, não podemos prever nada, mas de momento estaremos fora, de momento estaremos fora da política por um tempo, temos outros projetos, como eu disse, tenho minha profissão, sou formado há mais de 15 anos, estou atuante na área e tenho outros projetos, enfim, pessoais que não estão ligados à política, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Então esse é nosso primeiro ponto, nesse primeiro momento do grande expediente. Deixando bem claro também, agora entramos em um outro ponto onde a gente vai destacar algumas das ações, porque o tempo passa também e a gente tem que dar seguimento à sessão da tarde de hoje. Mas, como eu falei, vereadores e comunidade, a gente, com muito orgulho, com nenhuma mancha no nosso currículo na Câmara de Vereadores, mas o que nos deixa tristes, isso não é só comigo, porque a gente percebe e a gente acompanha as falas de outros colegas vereadores também, o que nos deixa muito tristes é muitas vezes as pessoas não souberem ou não sabem lidar com algumas situações, muitas vezes, no que diz respeito, como é o dia a dia do vereador, o que faz, o que deixa de fazer. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui nós estamos ocupando as 21 cadeiras, mas todos nós somos iguais. como colegas vereadores. Agora, muitas vezes, a gente escuta que é aquela velha frase de sempre, que a gente está aqui, vereador Rufa, ainda mais eu, o senhor, o vereador Renato Tchekir, que, querendo ou não, somos os mais antigos da casa agora, agora serão vocês, mas a gente escuta muito isso, que estão há um bom tempo na Câmara, não tem nada, não produz nada, não fazem nada. A frase é bem essa, é bem objetiva e bem direta. A gente escuta isso diariamente, vereador Rufa, e acontece com a maioria dos colegas. Mas, é importante também analisarmos e olharmos com bons olhos, às vezes, muitas vezes, a gente vê que a desculpa é do horário das sessões, para poder acompanhar as três horas da tarde aqui, muita gente trabalha, isso até a gente concorda, porque fica um horário meio complicado para as pessoas saírem de um trabalho, por exemplo, para virem até aqui. Mas, hoje em dia, a tecnologia está bem avançada. E, como eu falei anteriormente, muitas crianças de cinco, seis anos, e idosos, já também utilizam das suas redes sociais e acompanham muitas coisas, e podem acompanhar também um pouco do meio da política, principalmente a nível municipal, aqui na nossa cidade de Passo Fundo, para ver, de fato, o que cada vereador faz ou não faz. Agora, jogar ao vento, para as pessoas comprarem a ideia de que a gente está aqui e não faz nada, isso é complicado, vereador Rufa, e não dá para admitir. Isso não dá para admitir. Nós estamos aqui, eu, em particular, nós iniciamos um projeto, lá em 2013. Lá em 2013. E só nos atrapalhou o ano de 2020, em função da pandemia, que foi levar até as escolas uma orientação sobre a violência contra a mulher. Para muitos, é uma bobagem, vereador Ernesto, para muitos, não é um projeto significante, mas para quem acompanha, e nós temos quatro vereadoras mulheres aqui na casa, e vamos ter o ano que vem também. Elas sabem muito bem o que o vereador Gleice está falando, e que, de fato, infelizmente, a cidade de Passo Fundo está entre as três primeiras com alto índice de violência contra a mulher. O que nós fazíamos nessa oportunidade? Nós íamos até as escolas de educação infantil trabalhar esse tema, é claro que de uma maneira mais lúdica, com as crianças de dois a cinco anos de idade, para não empurrar uma coleguinha menina, outra, com os jovens, adolescentes também, nós levamos esse projeto adiante. Nós fomos até as empresas, vereador Ernesto, empresas cujo público maior é o público masculino, nós fazíamos palestras, levamos vários materiais informativos, e tanto nas escolas, quanto nessas empresas, infelizmente, nós vimos vários relatórios de pessoas que tinham ou uma mãe, ou uma tia, ou uma madrasta, enfim, que era violentada ou agredida por um companheiro, por um marido, ou por um namorado. Então, assim, são iniciativas poucas para muitas pessoas, mas que a gente conseguiu levar com uma certa mensagem para as crianças, primeiramente, que é ali que a gente começa a perceber o quanto é importante a gente trazer determinadas situações e determinados assuntos para os pequenininhos, para as crianças, desde o público infantil, que elas já vão armazenar e corrigir algumas atitudes. Hoje, você fala com uma criança que não pode jogar um papel de lixo na janela do carro, ela imediatamente vai ter que corrigir, virador Rufo. Então, são pequenos detalhes que a gente trabalhou, e muito, desde 2013, para vocês terem uma ideia. Sendo professor, nós também tivemos várias iniciativas relacionadas à educação do município de Passo Fundo. Muitas vezes, nós fazíamos os projetos, encaminhávamos, passava aqui pela Câmara de Vereadores, mas o Executivo Municipal vetava. O que nós fazíamos, vereador Rufa? Nós não deixávamos aquela instituição de ensino na mão. Muitas vezes, a gente tirava, ou com parcerias, ou do próprio bolso, ia lá na escola para ver algum material que precisava, ou alguma cobertura para as crianças poderem usar uma área de lazer sem ficarem expostas ao sol, saía muitas vezes do nosso bolso. Então, são pequenos detalhes que muitas pessoas não sabem, e aquelas que sabem também, muitas vezes, não dão bola. Mas não tem problema, a gente fez, não nos arrependemos de ter feito, e fica aqui esse relatório para que as pessoas que possam escutar agora presencialmente, ou amanhã ou depois, através dos canais das mídias, que, de fato, nós cumprimos, sim, com aquilo que nós pretendemos durante todos esses anos aqui, nós cumprimos, de fato, no dia a dia. Muitas vezes, nós recebíamos um não aqui, principalmente pelo prefeito municipal, mas não abaixávamos a cabeça, de jeito nenhum. Corríamos atrás para não deixar aquele grupo de alunos, aquela instituição de ensino, sem poder realizarem as suas atividades normalmente. Dentro do esporte, também, vereador Gil, nós também sempre fomos atrás de incentivos ao esporte, principalmente no que diz respeito às corridas de rua, que muitas vezes o senhor participou também. Fomos incisivos em incluir também que as crianças pudessem também ter um destaque nas corridas de rua municipal. Sabe que tem o calendário anual que sempre fazem as corridas de rua, onde diversos atletas de vários pontos da nossa cidade e também do Estado vêm participar aqui em Passo Fundo e por que não também incentivar as crianças a participarem do esporte desde pequenos. Nós sabemos que crianças no esporte vão estar longe das drogas, vão estar longe dos crimes, vão estar longe de amizades que não levam a lugar nenhum. Então, nós colocamos também com o antigo secretário, o professor Gilberto, mais conhecido como Giba, que ele pudesse incluir no calendário também as atividades para as crianças e, de fato, ele fez, ele cumpriu com algumas etapas das corridas de rua, ele colocou essa ideia nossa também para inserir cada vez mais as crianças no esporte do dia a dia. Então, são áreas que muitas vezes as pessoas não compreendem ou acham que é insuficiente, acham que é muito pouco falar sobre isso, vereador Rufa, mas no dia a dia tem um efeito positivo. Tem toda uma série de avanços que a gente pode vir aqui e dizer não, mas foram iniciativas através do vereador Gleison. Nem todas a gente conseguiu relevar na prática, mas aquelas que foram efetuadas a gente tem que destacar aqui. A gente precisa destacar para as pessoas de fora compreenderem melhor o que de fato foi feito ou não por nossa parte nesse período todo aqui. Outra ligação muito forte também que nós tivemos durante esse período todo foi a relação com a terceira idade, os grupos da terceira idade aqui de Passo Fundo conversando, iniciativas, muitas vezes nos pediam diversas situações, ainda a gente luta, desde o ano de 2013 também, de fato, nós não conseguimos atingir um objetivo que eles pedem incansavelmente um espaço próprio para poderem desenvolver as suas atividades, as suas atividades que são semanais que eles fazem, mas muitas vezes cada grupo tem que pagar aluguel ou os eventos que eles fazem nos finais de semana tem que pagar ou para um CTG ou para um outro espaço que eles têm que alugar, então sai do bolso dos idosos, não tem contrapartida por parte da prefeitura nesse caso, então eles têm que se virar e procurar outros mecanismos para poderem manter os grupos abertos, senão não tem mais grupo de terceira idade aqui na nossa cidade, então de fato esse é o único movimento, podemos dizer assim, que a gente não conseguiu na prática alcançar, porque nós sabemos também que para ter tem que ter toda uma estrutura, tem que ter um terreno disponível, tem que ter verbas também, porque não é da noite para o dia também para poder levantar toda uma estrutura onde os grupos da terceira idade podem desenvolver suas atividades, mas enfim, nesse período também criamos essa ligação próxima com eles, então foi uma série de fatores, sem contar o nosso dia a dia, pessoas que vêm até o nosso gabinete que a gente possa ajudar no que diz respeito ao que cabe ao vereador desempenhar, nós conseguimos ajudar da melhor maneira possível, então pessoal, eu acho que o que foi dito aí, nós de fato nós cumprimos na prática, poderíamos sim ter feito mais, poderíamos, mas assim, nunca, nunca de forma alguma, vereador Rufa, nós prometemos algo que não pudéssemos cumprir depois, então fica aqui mais uma vez esse registro, aonde eu quero destacar a importância da Câmara de Vereadores, um aprendizado único, vereador Rufa, vereador Ernesto, aonde a gente aprende-se com os colegas vereadores, com a procuradoria, com todos que trabalham no conjunto aqui da Câmara de Vereadores, esse nosso agradecimento mais uma vez em especial, que cada um de vocês possam honrar, e eu sei que vão honrar da melhor maneira possível cada voto que vocês receberam nessa última eleição, que vocês possam seguir essa caminhada de cabeça erguida, que como eu falei no começo do grande expediente, precisamos estar atentos, porque sem dúvida nenhuma vai ser outros quatro anos de muitas lutas, principalmente para os vereadores da oposição, que certamente vão ter muito trabalho pela frente. Pois não, vereador? Vereador Gleison, gostaria de lhe parabenizar, não pelo seu grande expediente, mas pela pessoa que o senhor é, pelos exemplos que o senhor nos deu, e agradecer a Deus a oportunidade de ter trabalhado mesmo que pouco tempo com o senhor no nosso partido, tê-lo acolhido, e o futuro a Deus pertence, vereador. Saiba que essa Câmara vai sentir falta da pessoa justa e honesta que o senhor é. Então, muito obrigada por tudo que o senhor nos ensinou aqui com a vivência, tá? E conte sempre com essa vereadora. Obrigado pelas palavras, vereadora Ada, que muitas vezes, né, essa lutadora, essa patriota de verdade, nós vamos dizer assim, porque muitas vezes nós estávamos com mandato aqui, a senhora ainda não tinha mandato, mas sempre estava aqui nas sessões acompanhando, né, e observando todos os detalhes, e hoje está aqui, né, vereadora reeleita, parabéns pelo trabalho, seguimos juntos, seguimos no partido, pode ter certeza disso, porém, né, como eu falei anteriormente, a gente vai dar um tempo agora e vamos analisar, né, de fato, algumas situações mais pessoais, mas amanhã ou depois nós podemos, né, ser novamente colegas de fato aqui na cama. Vereador Meirelles. Uhul! Uhul! Meu amigo Gleison Túlio Consalter, palhaço uhul, dizer que, pra mim, foi uma satisfação imensa ser colega seu aqui na 17ª, na 18ª legislatura, né, uma pessoa simples, humilde, muito sério, um legislador de palavra, que pode, pode, que não pode, não pode, né, sempre cumprindo os acordos aqui, então quero te parabenizar pelo tempo que tu passou aqui pela Câmara e com certeza, agora, quem sabe, seja aí somente um tempo, umas férias, o senhor é um homem novo ainda, quem sabe, nos próximos pleitos poderá retornar novamente e contribuir muito com a nossa cidade, como já contribuiu com o seu trabalho, como sendo um grande legislador, né, é Gleice, então, é um prazer imenso, parabéns por tudo que tu fez aqui e o que nós levemos daqui que é primordial, é a amizade que nós construímos aqui, tá meu irmão? Forte abraço, Deus abençoe você e tua família. Muito obrigado, vereador Evandro Meirelles, nosso taura do Rio Grande, né, vereador Meirelles? Muito obrigado, da mesma forma, faço suas, as minhas palavras, sempre um companheiro leal, um colega justo, correto, como todos os demais, nunca tive problema nenhum, né, eu posso sair daqui com a cabeça erguida, como eu falei anteriormente, então, fico muito agradecido pelas palavras e pela amizade, com certeza, nós podemos não estar juntos aqui no parlamento, mas amizade é pra vida toda. Um forte abraço, vereador Evandro Meirelles. Rodinei Kandei. Vereador Gleice, foi uma honra, foi uma honra ter dividido esse parlamento com um amigo, tive uma grata satisfação de ter convivido contigo nesse período todo, aprendi a te admirar pela correção, pela honestidade, pela lealdade, impressionante sobre todos os aspectos. Então, você não se reelegeu por detalhes, mas você sai daqui com a cabeça erguida de que cumpriu a tua missão com toda a dedicação, com toda a honra, então, parabéns pela tua atuação, parabéns pela pessoa maravilhosa que você é. O eleitor, a gente não domina, às vezes a gente comete erros de estratégia que acabam não funcionando, então, é do jogo também, então, não se sinta de forma nenhuma diminuído por isso, o senhor é uma grande pessoa e tenho muita felicidade em lhe ter agora mais do que um colega, um amigo. Parabéns. Muito obrigado, da mesma forma, vereador Rodinei Candeia, pelas palavras também, fico muito grato, uma satisfação enorme também poder compartilhar nesse mandato com a vossa excelência, uma pessoa inteligente, uma pessoa correta também, que sabe, entende muito e também foi um aprendizado também compartilhar por vários projetos e várias iniciativas aqui dentro do parlamento. muito obrigado. Luizinho Wallendorf. Vereador Gleice, quero lhe cumprimentar de forma muito especial por todo o seu trabalho, sua energia, sua vontade de fazer mais e melhor pelas pessoas de bairro, de vila, na qual o senhor trabalhou muitos últimos anos. Grande satisfação para mim estar no parlamento com vossa excelência e aprendi muito também com o seu trabalho. Mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe sempre nas suas caminhadas. Obrigado, querido amigo Luiz Wallendorf. Parabéns também pelo trabalho. Continue com esse olhar diferenciado pelos nossos bairros da cidade, principalmente aí, vereador. Professora Regina, para finalizar. Querido, registro aqui o meu carinho, o meu respeito à sua pessoa e tive a oportunidade não só de ter colega, mas de sentar ao lado. Então, a gente teve muitos momentos de troca. Obrigado por partilhar a sua experiência com a gente e desejo aí muito sucesso nos seus novos desafios e conte comigo aí para o que precisar. Obrigado, professora Regina. Uma boa tarde a todos, bom trabalho, muito obrigado pela atenção de todos.